Fala pessoal, tudo tranquilo aí? Canal do Fabio Fiderics, pintando mais um vídeo E eu já peço de cara pra você deixar seu likezão aí Fazer a inscrição porque é de graça, inscrever-se E claro, né, seu comentário sempre é muito legal, muito importante aqui Ajude o crescimento do canal com seu like, fazendo sua inscrição Compartilhando o vídeo também Ative o sininho pra receber todas as notificações Bom, Casimiro Miguel, né, o streamer Que é o proprietário da Cazé TV Está comemorando mais uma vez É que ele bateu um recorde mundial, exatamente Foi na estreia da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo Sendo realizada na Austrália e na Nova Zelândia O Brasil que goleou a fraca seleção do Panamá, né Mas fez a sua parte, fez o seu dever, né Venceu e venceu bonito por 4x0 E o Casimiro comemora porque atingiu aí Superou a marca de um milhão de aparelhos conectados simultaneamente Durante a partida, né O recorde realmente fantástico, né O recorde anterior era de 250 mil aparelhos conectados Numa final de Champions League feminina Então realmente só tem a comemorar Aliás, eu estou acompanhando, né Os jogos que eu consigo acompanhar, né Os das 4 da manhã, 2 da manhã Eu não estou conseguindo acompanhar Mas os jogos ali das 7, das 8 da manhã, 9 da manhã Alguns jogos que começam 10 da noite, 11 da noite Estou fazendo o possível pra acompanhar tudo pela Cazé TV Inclusive o jogo da seleção Não acompanhei pela Globo, não Porque a Globo, né Ela promete, ela faz aquele carnaval, né Que está apoiando o futebol feminino Tudo bem, está mostrando a seleção brasileira Em TV aberto pra todo o país Legal, bacana Mas não mostra os outros jogos, né Tem muitos jogos interessantes Da seleção da Inglaterra Da seleção da Holanda Dos Estados Unidos Ah, por quê? Ah, porque vai atrapalhar a programação da Globo É o que eu sempre digo A Globo não é Nunca foi uma emissora esportiva Ela sempre vai nos eventos Que ela tem certeza que vai ter audiência Aliás, ela teve bons números de audiência No jogo do Brasil, né Foi a... Foi um dos melhores números Em termos de audiência Nos últimos 15 anos Desse horário do jogo Do Brasil e Panamá Mas poderia mostrar o resto da competição, né A Rede Globo Mas sempre foi assim, né A Globo não vai tirar uma novela do ar Não vai tirar um jornal do ar Pra colocar um evento Quer dizer, que ela não acredita Que vai dar tanta audiência assim No caso do futebol feminino Só se for, né Realmente uma coisa Como já aconteceu, né Um jogo do Brasil 8 horas da noite Aí ela dá um jeito, né Um jogo do Brasil de Copa do Mundo Um jogo importante Já aconteceu algumas vezes Inclusive na Copa do Mundo Dos Estados Unidos Mas A Cazé TV está ali Parabéns Está fazendo todos os jogos Está com uma equipe muito legal, né Tem a Juliana Cabral Que está arrebentando nos comentários Ex-jogadora Inclusive da nossa seleção brasileira Ela que sabe muito, né Ela sabe se comunicar Tem uma voz bacana Tem experiência já Comentando futebol No rádio Na televisão Já passou por ESPN Por Rádio Globo Enfim Bem experimentada Está dominando ali Realmente nos comentários E Todo jogo Você vê Ela precisa de uma equipe enorme O Casimiro Lá na Cazé TV Porque transmite todos os jogos Desse Mundial Feminino Então tem uma equipe de narradores De comentaristas E aquela Interação Que é muito legal, né Aparece lá O trio, né Que está sempre ali Um narrador e duas comentaristas Ou uma narradora também Que ele tem algumas narradoras também Fazendo as partidas Cara, é uma transmissão Totalmente diferente Da TV aberta É um negócio leve Eu acho que a TV aberta Tem que começar a pensar nisso, né Se quiser melhorar Se quiser melhorar os seus índices de audiência Todas as emissoras Estou falando só da Globo, não A Band Quando fazem futebol Quando fazem futebol De graça no YouTube, né O Casimiro Miguel Com a Copa do Mundo Feminina de Futebol O Casé TV Que anunciou durante o intervalo de jogo De hoje A cobertura dos Jogos Pan-Americanos De 2023 Que vão rolar em Santiago, no Chile É uma parceria Do Casimiro Com o Comitê Olímpico É realmente fantástico, né Transmissão dos Jogos Pan-Americanos A Casé TV Que já fez Cobertura também Do Mundial de Judô Uma parceria também Com o Comitê Olímpico Realmente Só posso dar os parabéns Às vezes a gente tira notícia ruim aqui Na demissão Coisas ruins que acontecem Mas quando é legal A gente tem que elogiar Então eu acho que o Casimiro Merece elogios Com a sua Casé TV Pela cobertura Não sei se você está acompanhando Deixa aí seu comentário Se você está acompanhando O futebol feminino Se está vendo pela Sport TV Se está vendo o Casimiro Se assistiu o jogo De hoje da seleção pela Globo Se não assistiu O que você acha Manda sua opinião aí Seu comentário No canal do Fabio Fidex Beleza? E não se esquece De fazer a inscrição Inscrever-se De graça aí galera Manda like Tchau, tchau